Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma receita na cozinha da Eunice. No vídeo de hoje vamos fazer mousse de limão com apenas 3 ingredientes e no liquidificador, tá bom? De um jeito fácil e que fica muito delicioso. Mas antes de irmos ao nosso passo a passo, quero muito te convidar, assina, não é inscrito, aproveita para subscrever no nosso canal, deixa aquele like bem carinhoso que me ajuda e não te esqueça de compartilhar com os teus amigos e famílias. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Então pessoal, para fazermos a nossa receita, vamos precisar dos seguintes ingredientes. Temos aqui uma lata de leite condensado, contém 385 gramas de leite condensado. Este é o leite mousse puro, tá bom? Mas pode usar o leite condensado de sua preferência. Neste copo temos 220 ml de suco natural de limão. Este é o limão Taitil. Também temos aqui 200 ml de natas, natas para bater, é conhecido como creme de leite. E nesta tigela aqui temos raspa do limão, tá bom? O limão que eu aproveitei para retirar o suco, então aproveitei para tirar a raspa do limão. Bem, estes são os nossos ingredientes, vamos agora ao nosso passo a passo. Como eu referi aqui no começo do vídeo, que esta receita é muito fácil e não tem segredo, tá bom? Vamos juntar todos os ingredientes no liquidificador e vamos levar a bater ali entre 2 a 3 minutos, tá bom? Não é necessário bater muito, entre 2 a 3 minutos é o suficiente. Vamos levar a bater, depois deste passo vamos transferir em uma taça. É só levar à geladeira por algumas horas, estamos a falar entre 4 a 12 horas, tá bom? Então pessoal, terminei de bater, vou agora transferir para estas taças que vocês estão a ver, tá bom? Então vou cobrir até um bocadinho mais ou menos acima da taça, tá bom? E vou levar à geladeira por 12 horas, porque eu gosto da mousse de limão, ela é bastante consistente, tá bom? Se não for o teu caso, deixas ali entre 4 a 6 horas, ok? É o suficiente. Antes disso, vamos aproveitar neste momento para polvilhar por cima da mousse. Podemos fazer isso agora ou depois, tá bom? Mas eu vou aproveitar e fazer isso agora. Vou decorar ali com a raspa do limão por cima da mousse e depois vou levar à geladeira por 12 horas, tá bom? Mas eu vou levar à geladeira por 12 horas, tá bom? Passado 12 horas, temos aqui a nossa mousse de limão pronta e bastante consistente também, do jeito que eu gosto, tá bom? Bem, pessoal, como vocês puderem acompanhar, é uma receitinha super fácil, fácil de fazer, não tem segredo e fica bastante consistente. Eu recomendo fortemente, façam na casa de vocês. Se vocês puderem regressar aqui para me contar o que vocês acharam desta receitinha, eu ficarei muito feliz e muito agradecida também, tá bom? Aqui estou a fazer questão de vos mostrar a textura para dizer que é simplesmente fácil de fazer e é muito delicioso. Façam na casa de vocês, tá bom? Bem, pessoal, esta foi a nossa receitinha de hoje. Espero muito que tenhas gostado e se ainda não és inscrito, aproveita para subscrever no nosso canal, deixar aquele like bem carinhoso que me ajuda. E não te esqueça de compartilhar com os teus amigos e familiares. Eu fico por aqui, um big beijo e nos encontremos no próximo vídeo.